É uma música de O Nosso Cantidade, o Chapo, a música paisa, de verdade estou aqui, o Mopo Portudor, o mesmo tempo, a Pessoa, o Félio Porto Songe, estou aqui no estúdio dele, grande meu irmão, o Félio Porto Songe, primeiro vamos deixar essa música de O Nosso Cantidade, o Chapo, a música é doce, espetacular, é uma pausa, dessa vez está a vir ritmo de frente, toca solo, T.J. Quem manda de mundo que ama o Félio, fazer assim, tchau, 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 se não gosta de sucesso, não vai ficar em chão, vamos lá votar o Cantidade, tchau, porque é um cheiro de ouro, amuru po, a segura é uma má coverage, felima nima sim, Foda,, Na chapu, chapu, awe na hoda, Na chapu, chapu, awe na hoda, Ande gato, Awe na chapu, awe na hoda, Hap Conservative, cowete, hinoanal 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 na hinoanal Nao, éis dela de novo essa coisa é uma cabeça música de cantidades caos ouvir junto agora com o ritmo ffrento uma cabeça um caos, na hora Amém. Amém. Toda pessoa sabe qual é o partido dele, qual é o ramo dele, qual é o caminho dele. Não adianta Liloena aqui, qual é a cena. Se eu seguir, a culpa é minha. Se você não gosta de mim, vai em casa dormindo. Vamos lá, repite só. Tchabu, 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 tchabu. Vamos lá, então vamos falar. Ua, du, tchabu, tchabu. Moçambique geral. Montre and dar mulas p demandashhh. Um, temos uma sexta tv chaube, a gente camina com o choque do povo. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 3. 5. Tchau, tchau.